Meu nome é Favela. Agora é sério, Francisco Júnior. Gravou? Secretário de Educação, Sr. Joaquim. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Sr. Joaquim, a respeito do CID, o Centro de Inclusão Digital. Um prédio foi alugado, ele foi alvo de uma inauguração. Faz mais de um mês que ele não funciona. O que o senhor tem a nos dizer a respeito dessa situação? Muito bem, obrigado pela oportunidade. Para solicitarmos a instalação da antena junto à Anatel, é necessário ter um local que seja definido, que se apresente a área, que se apresente toda a estrutura. De outra forma, a Anatel não vai atender, não pode atender a uma solicitação para a instalação da antena. Então, isso tudo foi feito com esse caráter formal de que havia um local, até por isso a inauguração, e até com a finalidade de funcionar como um teaser, a fim de que a população já queira consumir tudo aquilo que haja naquele local, mesmo sabendo que não prontamente ele ficaria à disposição, nós precisamos desse procedimento formal a fim de que a Anatel liberasse para a gente. Garantimos um local e agora nós ficamos à mercê do prazo, que é um prazo da Anatel, que todos nós temos o desejo de que esse prazo seja curto, mas que fique à disposição com o mesmo nível de qualidade que tem os outros telecentros ou telecentro. Até quando ele vai ficar sem funcionar? A gente tem uma expectativa de que esse prazo não seja um prazo superior a 15 dias, que não passe de três semanas, expectativa, mas não é um prazo que depende da gente. Nós fizemos tudo aquilo que precisa ser feito, está formalizado o pedido, é pedido protocolado, esperamos que nos atendam em breve. R$ 450,00 por mês é o pagamento do aluguel ali. Já foi feito um contrato, existe esse contrato ou foi uma coisa verbal? Muito bom, precisa ter, é necessário que o local seja um local garantido, a gente não poderia correr nenhum risco jurídico de que o imóvel tivesse que ser devolvido e temos que cancelar a instalação da antena duas ou três semanas, um mês depois de estarmos por lá e conseguimos a instalação da antena. Então o prédio é nosso, é um prédio que está alugado sim e nós vamos ocupá-lo em breve. Secretário, os computadores que estavam naquele prédio foram retirados, só foram ali para fazer a maquiagem de uma inauguração que não funciona. Temos a certeza de que muitas pessoas veem dessa forma, tem o direito de enxergar assim e agora a nossa versão a respeito disso. Já que nós não usamos e não ocupamos o prédio, graças a Deus em Juquitiba o problema com os furtos e com os assaltos não é um problema muito grande, não é uma epidemia, mas também não queremos correr nenhum risco. A nossa entrevista poderia estar acontecendo por uma razão como essa, desses equipamentos terem sido furtados, roubados, mas levamos para a Secretaria a fim de garantir que nada disso aconteça. Secretário, vocês inauguraram. Não tenho a certeza ainda de que a Anatel vai liberar a antena. Esse é o famoso dito popular, vocês contaram com ovo no estômago da galinha? Não. Já pensou? Tomara que não seja isso que a gente tenha que dizer daqui a pouco tempo, né? Mas a gente, a insegurança, o risco existe em qualquer empreendimento, os empreendedores assumem riscos, mas são pessoas que também obtêm muito sucesso. Então nós empreendemos com a perspectiva de um risco baixo, mas o risco existe sim, mas é pequeno de alguma coisa assim acontecer. Hoje o centro de inclusão digital, a gente tem que mudar o I, né? E colocar o E. É exclusão digital. Centro de exclusão digital, porque não funciona, secretário. O E nós poderíamos usar também no sentido de expectativa. É. Brincadeira, brincadeira. Expectativa digital, para que aconteça muito em breve. Aliás, eu tenho uma boa notícia, nós temos feito um esforço nas escolas, nós devemos começar pelo Manacás, de compartilhar o sinal da escola com a comunidade. Então no Manacás nós vamos começar com isso, a nossa antena vai ter um sinal disponível para a redondeza, porque nós esperamos que haja inclusão sim, mas não só por meio dos centros, que também as escolas municipais funcionem como centros de distribuição de sinal, já que o sinal de internet é uma dificuldade, mesmo no nível particular, para todo mundo em Juquitiba. Então que as escolas façam essa contribuição. As escolas que ainda não têm o sinal, nós vamos trabalhar para que tenham, para que todas tenham em breve, e vamos disponibilizar o sinal para a comunidade. Secretário, hoje é dia 3 de maio. Hoje é dia 3 de maio e não está funcionando o CID. Até quando vai ficar sem funcionar? Nós dependemos desse prazo agora da Anatel. E aí esperamos que você continue na cobrança, que você continue em cima, e é claro que o nosso desejo é que isso ocorra muito em breve. Mas é um prazo que depende agora de terceiros. Enquanto isso, o povo paga o aluguel de um prédio que não utiliza? Nós estamos pagando o aluguel porque foi uma formalização necessária, Gutenberg. Isso era necessário a fim de que... Como é que a gente pede a instalação de uma antena que a gente não tem nenhum local ainda? Então a gente tinha um local, fizemos um contrato, e por causa disso nós pudemos pedir a instalação da antena. E quanto mais ou menos, qual o tempo que o senhor acha que vai correr esse prejuízo para os cofres públicos pagando um negócio que ainda não funciona? Vamos também dar um outro nome para esse prejuízo, o investimento. Investimento? É, um centro como esse... O problema é que o investimento é a moeda do acionista, é o povo, né? E que vai, é o mesmo povo que vai desfrutar disso logo em seguida. O senhor garante isso? Não, não garanto. Eu não entendi o que ele falou. É o mesmo povo que vai desfrutar disso logo em seguida. O senhor garante isso, secretário? Não, não garanto. Eu não garanto, não. A gente, é um investimento que a gente está fazendo e como empreendedores... Se o dinheiro fosse do senhor, o senhor investiria? Claro que investiria. Investiria? Secretário, não brinca com alguma coisa dessa. Com a perspectiva de que isso pudesse reverter a favor das pessoas e se isso fosse a minha responsabilidade, eu faria sim. Tá bom, então se passar do segundo mês vai ser descontado 450 reais do seu salário. Não é uma decisão que você toma. Não é uma decisão. Mas senhor, pode ser um acionista minoritário, mas... Mas Gutenberg, tudo que a gente faz na área pública, nós somos fiscalizados, vigiados por pessoas como você, pelo presidente da Câmara, pelos demais vereadores, pela população e um secretário, prefeito, todo mundo, qualquer situação é obrigado a assumir, ter a responsabilidade, a gente assume sim pelas coisas que faz. O Jornal Agora Série vai estar em cima desse lance. Tem que ficar, obrigado. Tá bom? Muito obrigado, secretário. Obrigado.